Agora é a vez do comentário do jornalista Márcio Souza. Rita de Cássia, até o ano de 1999, os brasileiros comemoravam em 10 de setembro o Dia da Imprensa. A data foi escolhida porque foi neste dia, em 1808, que foi publicado o jornal A Gazeta, o primeiro em território nacional. Houve uma alteração na data comemorativa porque sabes que outro jornal, o Correio Brasiliense, foi publicado no dia 1º de junho daquele mesmo ano. A sua edição foi feita pelo Hipólito José da Costa, lá em Londres. Cada uma dessas publicações vem recheada de conteúdo ideológico. O primeiro jornal mostra a cara da monarquia brasileira, sob o domínio de Dom João VI. O segundo havia surgido para contrariar o poderio português, até então dominante em terra Brasílis. O importante, na verdade, não é a data em que a imprensa é lembrada oficialmente, mas a forma como ela tem trabalhado. É evidente que não se pode tolerar quaisquer que sejam as possibilidades de cercear o direito de trabalho, de liberdade de expressão e de averiguação dos fatos pelos profissionais do meio jornalístico. É evidente também que toda essa liberdade não pode ser confundida com falta de responsabilidade. E isso tem ocorrido com muita frequência nos meios de comunicação, em especial os brasileiros, que são os que acompanhamos de perto. O exemplo mais recente de exagero e de falta de coerência com os princípios básicos aprendidos nas faculdades de jornalismo foi dado pelo profissional Flávio Gomes. Ele foi demitido da ESPN Brasil após postar em rede social fortes ataques contra o presidente do Grêmio de Porto Alegre. Sem apresentar provas ou dizer como havia chegado à conclusão que estava expondo, ele afirmou que o time gaúcho havia manipulado o resultado do jogo contra a portuguesa, utilizando de influência e valores para comprar as decisões do juiz, que apitou a partida e que acabou dando a vitória para o tricolor. Ora, isso é uma acusação grave e não pode ficar atrás da máscara chamada jornalismo para poder jogá-la ao mundo e não ter repercussão. Teve e lhe custou o emprego. Denunciar irregularidades é algo muito importante que tem sido feito pela imprensa da atualidade. Entretanto, importante também é que ela tenha embasamento e que existam provas para se fazer as tais denúncias. Porque se não, quem joga caca no ventilador pode se sujar, Rita de Cássia.